Isabel aproveitará uma tragédia para reconquistar de vez a lã em Espelho da Vida. Ela mandará apagar Cris. Saiba o que vai rolar agora com o Notícias da TV. O diretor sofrerá um grave acidente e será internado com traumatismo crâniano. Ele ficará em coma. A vilã então vai mandar dopar a rival para ela ser a única ao lado de Alan quando ele despertar. Como a tragédia acontecerá depois que Priscila der um xilique afirmando para Alan que o odeia e que seu pai sempre será Felipe, Isabel culpará a filha. A jornalista obrigará a menina a ser carinhosa com o pai biológico no hospital. Avisada de que os médicos vão retirar a sedação para Alan sair do coma, a malvada pedirá para Sheila dar o Boa Noite Cinderela para Cris. O plano dará certo e a atriz ficará apagada, sem imaginar que foi vítima de um golpe. Priscila prometerá fazer de tudo para Alan ficar feliz e comoverá o cineasta, que deixará até uma lágrima cair. As cenas estão previstas para irem ao ar a partir do capítulo de 22 de dezembro. Para saber os detalhes da sua novela favorita, se inscreva no canal e ative as notificações do Notícias da TV. Acesse noticiasdatv.org.br. O link está na descrição do vídeo. Tchau.